5 de outubro evangelizar nossa missão cantinho do santo do dia hoje com muito carinho nós celebramos a memória de santa maria faustina kowalska santa faustina apóstola da divina misericórdia ela teve experiências místicas onde jesus foi recordando a humilde religiosa as bênçãos da misericórdia então vamos conhecer um pouco mais da história de santa maria faustina kowalska a misericórdia divina revelou-se manifestadamente na vida desta bem-aventurada que nasceu no dia 25 de agosto de 1905 na polônia central faustina foi a terceira de dez filhos de um casal pobre por isso após dois anos de estudos teve de aplicar-se ao trabalho para ajudar a família com 18 anos a jovem faustina disse a sua mãe que desejava ser religiosa mas os pais disseram-lhe que não pensasse nisso a partir disso deixou-se arrastar para diversões mundanas até que numa tarde de 1924 teve uma visão de jesus cristo fragilado que lhe dizia até quando te aguentareis até quando me serás infiel faustina partiu então para varsóvia e ingressou no convento das irmãs de nossa senhora da misericórdia no dia primeiro de agosto de 1925 no convento tomou o nome de maria faustina o qual ela acrescentou do santíssimo sacramento tendo em vista seu grande amor a jesus presente no sacrário trabalhou em diversas casas da congregação amante do sacrifício sempre obediente as suas superioras trabalhou na cozinha no quintal na portaria sempre alegre serena humilde submissa à vontade de deus santa faustina teve muitas experiências místicas onde jesus através de suas aparições foi recordando a humilde religiosa o grande mistério da misericórdia divina um dos seus confessores padre so pouco exigiu de santa faustina que ela escrevesse as suas vivências em um diário espiritual desta forma não por vontade própria mas por exigência do seu confessor ela deixou a descrição das suas vivências místicas que ocupa algumas centenas de páginas santa faustina sofreu muito por causa da tuberculose que atacou os dez últimos anos de sua vida foram particularmente atrozes no dia 5 de outubro de 1938 sussurrou a irmã enfermeira hoje o senhor me receberá e assim aconteceu beatificada a 18 de abril de 1993 pelo papa joão paulo segundo santa faustina apóstola da divina misericórdia santa faustina roga por nós querida santa faustina para que tenhamos mais confiança em jesus misericordioso para que obedeçamos aos ensinamentos aos direcionamentos de deus na nossa vida santa faustina rogai por nós evangelizar nossa missão então e aí e aí e aí